Música Após estrear com um empate no Campeonato Paulista, o Ituano agora já treina e está focado no duelo contra o Santos. O atacante Jean Carlos, que estreou no Galo, mesmo não saindo os gols, gostou do bom volume de jogo de sua equipe e reclamou do forte calor. Olha, o calor pegou muito, eu acho que foi meu, depois de 3, 4 meses e eu não tinha jogado um jogo oficial, acabei sentindo também um pouco isso aí, porque eu cheguei dia 2 para treinar, o pessoal já estava treinando dia 25 de novembro, mas eu acredito que foi bom, deu para movimentar um pouco ali, o que eu queria mais era fazer o gol, mas infelizmente esse jogo não deu, mas é procurar trabalhar, procurar fazer o seu melhor no treinamento, para que no jogo, no próximo jogo contra o Santos, a oportunidade vem aparecer e eu consiga fazer o gol. O comandante Doriva, em primeiro momento, conversou com todos os seus jogadores, visando o duelo de domingo. Olha, a bem da verdade, como a gente sabe que o Campeonato Paulista são jogos um em cima do outro, os atletas que jogam o jogo, a gente tem que tentar descansá-los o mais rápido possível, tentar fazer o mínimo possível de treinamento, para que esses atletas estejam frescos na hora do jogo, né? A gente sabe que a exigência é grande, então a gente vai treinar o que for necessário, mas com muita cautela, para que a gente tenha todo mundo aí apto para jogar bem. Sem tempo de descanso, no domingo, o Ituano já enfrenta o Santos, aqui no Novelli Júnior, às 7h30 da noite, horário que dessa vez agradou a todos. Sem dúvida, eu acho que é muito duro para as equipes esse horário, né? Está fazendo muito calor, isso desgasta muito o atleta, eu acho que com certeza o jogo vai ficar mais corrido à noite, né? E a tendência é que fique um jogo mais vivo, um jogo mais dinâmico, e a gente tem que estar preparado para tudo. Jean Carlos também falou do duelo, e todos esperam casa cheia aqui em Itu. O único nessa fase, né? Esperamos pegar os grandes na próxima fase, a fase que vai decidir mesmo. Mas o Santos é uma grande equipe, como você falou, tem grandes jogadores, mas eu acredito que dentro de casa a gente tem que impor o nosso ritmo, como a gente fez contra a Lusa. Tem um amigo lá, me ligaram, falaram que a nossa equipe é muito boa, só não ganharam, porque a gente não fez o gol mesmo. Mas faz parte do meio do futebol, contra esses Santos aí a gente tem que procurar vencer, para poder dar uma tranquilidade no decorrer do campeonato. E com a vitória é sempre importante contra o time grande, dar uma motivação a mais. Eu espero que isso aconteça, que o torcedor venha, compareça nesse jogo, nos ajude, para a gente poder conseguir o nosso resultado. Obrigado. 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 Obrigado.